Eu vou correr, vou correr, para teus braços de amor, teus braços de amor. Eu vou correr, em direção aos teus pés, melhor lugar na mar, para me derramar. E chorar, me humilhar, me arrepender, de tudo que errei, e te adorar, te contemplar, te agradecer, por me perdoar. Eu vou correr, eu vou correr, para teus braços, teus braços. Eu vou correr, em direção aos teus pés, melhor lugar na mar, para me derramar. E chorar, me humilhar, me arrepender, de tudo que errei. E te adorar, te contemplar, te agradecer, por me perdoar. Tua paz, inunda minha mente, teu consolo, enxuga as minhas lágrimas. Tua correção, me traz, tua correção, me traz a direção. Teu amor, me faz, livre para te adorar. Te contemplar, te contemplar, te agradecer, por me perdoar. Tua paz, tua paz, inunda minha mente. Teu consolo, enxuga as minhas lágrimas. Tua correção, me traz a direção. Teu amor, me faz, livre para te adorar. Livre para te adorar. Eu vou correr, eu vou correr, para teus braços, teus braços, teus braços. Teu amor, me faz, livre para te adorar. 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 Teu amor, me faz, livre para te adorar.